A aparência é de abandono. Ruas desertas, portas fechadas em plena manhã. No assentamento Santana Nossa Esperança, zona rural sudeste de Teresina, impera um silêncio perturbador desde o último final de semana, quando o vaqueiro Fernando Paz Araújo, de 42 anos, conhecido como Ararinha, foi assassinado dentro de casa. No domingo, por volta de meia-noite e meia, a casa de Fernando, que fica aqui, foi invadida. Essa pessoa era Raimundo Vaqueiro, um amigo do dono do imóvel, que estava fugindo de três homens e se escondeu no quintal. Quando os suspeitos chegaram pedindo informações, quem saiu à porta foi Ararinha, que não soube ajudar por não saber o que estava se passando. Ele, então, levou três tiros disparados pelos criminosos. A esposa assistiu toda a cena e se escondeu atrás da geladeira para não morrer. A residência está fechada. Após o crime, a esposa da vítima foi embora levando a filha de sete anos. Os animais ficaram para trás. Procuramos a vizinha para entendermos melhor o caso. Sou Tiago, da TV Estadio Verde. Queria só saber se a senhora saberia me dizer como foi que aconteceu aqui o crime contra o rapaz, o Ararinha. Não me filma, não. Pode virar para lá, não me filma, não. Eu não sei de nada. Não sabe? Não sei de nada. Desculpe, mas eu não sei de nada. Bom, como a gente viu aí, a moradora se recusou a dar informações. A gente percebe aqui, entre toda a vizinhança, é um sentimento realmente de medo. Porque essa pessoa que cometeu o crime contra a Ararinha já teria matado um segundo desafeto cerca de 20 dias atrás. Os dois assassinatos são investigados pela Delegacia de Homicídios e podem ter relação. A outra vítima, o traficante Francisco das Chagas Alves da Silva, conhecido como Silvano, foi executada em agosto a tiros na Vila Maria Luíza, uma comunidade vizinha. Parte da droga do traficante teria sido subtraída por Raimundo Vaqueiro, o alvo que se escondeu na casa de Ararinha. O José Carlos, que é conhecido pela alcunha de Negão do São Pedro, estava perseguindo o José Vaqueiro, o José Raimundo, pela recha que ele tinha com ele. E aí ele correu e adentrou a casa desse rapaz, conhecido como Ararinha, onde foi efetuado disparos, onde ele sofreu três disparos de arma de fogo, morrendo, vindo a óbito. E, segundo consta também, o Negão do São Pedro, ele já responde a um ou outro crime que aconteceu há 22 dias, está sendo atribuído a ele. O principal suspeito dos homicídios é José Carlos da Silva. Negão do São Pedro, como é conhecido, está sendo procurado. Nós estamos investigando, estamos verificando toda a existência do crime, os indicativos de autoria, já foi devidamente distribuído para a equipe com as investigações. E, sendo confirmada a participação dele, a autoria dele, será pedido uma medida cautelar. Obrigado. 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 Obrigado.